E gente, olha essa história. Um bebê nasceu dentro do carro a caminho do Hospital da Criança e Maternidade nesse fim de semana em Rio Preto. O parto foi feito pela doula Talita Miranda, enquanto o pai, Diogo Rosseto, dirigia. País Moreno Rosseto estava de 39 semanas e no fim da tarde de sexta-feira começou a sentir um leve desconforto, mas achou que não seria nada demais. As dores pioraram e ela entrou em contato com a doula. As contrações se intensificaram e eles precisaram ir até o hospital. No caminho, o ritmo das contrações aumentaram, o ritmo aumentou e Lucas Moreno Rosseto nasceu na Avenida José Munia por volta das 10h40 da noite. Bom, Lucas nasceu saudável, com 46 centímetros e pesando 3,3 quilos. Mãe e filho foram levados ao hospital e devem receber alta ainda hoje.